Muito boa noite, 17 horas, 59 minutos e 55 segundos. Salve, salve galera, a Gazeta Esportiva chegando com tudo nessa quarta-feira. Boa noite, Salsio Cardoso. Boas notícias, Michelle e Janela. Boa noite, Clang. Boa noite, grande tarde pra você, amigo do... Ah não, desculpa, essa é a sua fala. Não, mas eu te empresto. Não, desculpa. Podemos fazer junto. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Agora eu vou contar uma coisa, vocês sabem que eu sempre elogio muito o óculos do Chico Lang, né? Que ele ficou mais jovem com esse óculos dele. Aí, o Celso, aqui nos bastidores, ficou meio chateado com isso. Verdade. E hoje resolveu também usar o óculos dele. Assumi os óculos, fiquei meio com inveja, entendeu? Eu resolvi assumir. Tá sexy, Celso. Não, na verdade, é que eu tô com o olho um pouco inchado, então assim fica... Você tomou um soco, Celso? Não, acho que foi um soco talvez da imunidade, ou sei lá. Ai, pelo amor de Deus, não fala nada de dupe. Chega de Covid, Zé, pelo amor de Deus. Não, não é. Pelo amor de Deus, vai pra lá, meu Deus. Mas ele tá de óculos, hoje tá bonito aqui também. Muito obrigado. O seu óculos é de marca também, né? É. Porque o do Chico é de marca, né? Ah, esse aqui agora é. Ah, esse é. Que ele tinha comprado o óculos, Celso, 30 reais. Tá vendo? Mas o do Celso não, viu, gente? O Celso não usa nada de 30 reais. Nada, nada. Nem a caneta é. O programa de hoje, tá? Hoje você se danou porque a caneta é da... Caneta não, nem o meu. Então, vamos pra um rápido intervalo. O diretor está bem irritado hoje, tá bravo com a gente. A gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, que enfrenta o Fortaleza. Do São Paulo, que joga daqui a pouquinho contra o Atlético Paranaense. Do Palmeiras, que pode perder o Patrick de Paula. E muito mais. Antes, dicas. Beleza. A gente volta direto pra nossa enquete. Olha só. Pergunta. Chicão, você vê que ontem a gente entrevistou o Rogério Senna ao vivo aqui? Eu assisti o programa, parabéns. Muito legal, né? Grande abraço pro Zé Diniz, que conseguiu... A entrevista. Essa entrevista, muito legal. E a pergunta de hoje da enquete tem a ver com o Rogério Senna. Rogério Senna vai conseguir hoje a primeira vitória dele na Arena Corinthians? Ele nunca venceu na Arena Corinthians, sim ou não, Celso Cardoso? Então, tem chances, obviamente, claro. Mas eu imagino que... Hoje, não. Se você comparar Corinthians e Fortaleza, o momento do Corinthians e o momento do Fortaleza... Aliás, são momentos parecidos, em termos de campanha. Mas eu vejo o Corinthians crescendo. Então, eu acho que o Corinthians é o favorito pro jogo de hoje. E você, Chicão? O Corinthians, quando tá embalado, né? É difícil você segurar. E parece que essa última vitória do Corinthians deu uma embaladinha no time, né? Deu uma autoconfiança pra alguns jogadores, né? Esse Léo Nathel, por exemplo. Quando ele foi contratado, eu chorei lágrimas de sangue. Quem será? E, aliás, ele é um queridinho do Rogério Senna. O Rogério Senna gostava muito dele lá no Fortaleza. E foi o cara que lançou o Léo Nathel, né? Então, você vê, o Léo Nathel acabou fazendo um gol, tá pegando confiança. Enfim, é um jogador que me agrada bastante, entendeu? Agora, eu acho que hoje o Rogério não ganha, não. Porque, fora isso, né? O Corinthians tá vivendo um momento, Michele, que tá começando a dar tudo certo, né? Name rights tá chegando, né? O estádio do Corinthians vai tá pago com o acordo que fez com o Odebrecht. Vai conseguir pagar a Caixa Econômica. Quer dizer, vai começar a pagar os salários atrasados, né? Você vai poder dormir tranquilo. Ô, Chico, se isso realmente acontecer... O Corinthians não terá mais insônia. Se isso realmente acontecer num ano de 2020, num ano de recessão, de pandemia, de tantas dificuldades, se o Andrés conseguir fechar isso, é um golaço dele, não é, Celso? O Corinthians não ganhou o Mundial no ano que era pra acabar o mundo. Você falava que em 2012... É verdade, é. Você falava que em 2012, nas profecias... É o calendário maia, né? É, que em dezembro de 2012 o mundo acabaria. Que o calendário maia acabava em 2012. Acabava em 2012. É, e o Corinthians foi campeão do mundo. Coitado dos maias, erraram o feio, né? Pô, erraram. Às vezes eu tinha ido pro México com a minha mãe, eu tinha, nossa, eu era novinha, tinha 17, 18 anos, e eu vi isso do calendário maia e eu fiquei angustiada com isso de 2012. Quando chegou lá, passou, 2013, 2014, vai ver que alguém errou a conta. Bom, se bem que aqui, entre nós, futebol é imprevisível, né? Você acha que, às vezes, vai dar um resultado e acaba dando outro, né? E o Otero, hein? Daqui a pouco a gente fala do Otero. Ixi, senhora. Vamos pro Skype? Vamos pro Skype? Ah, tem um site. Entre no site, volte na enquete, você já sabe disso, você já sabe disso de cor. E também mande o WhatsApp pra gente, 1199479-1633. Grava um vídeo com o celular deitado. Agora sim, segura que já já a gente volta a falar do Rogério, do Corinthians e do confronto de logo mais. Agora nós vamos fazer uma conexão Brasil-Portugal. O Bruno Andrade, jornalista brasileiro, correspondente do site gol.com e comentarista do canal 11, está com a gente, falando direto de Lisboa. Boa noite, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. O nome da vez por aqui é Patrick de Paula. E a notícia de hoje é que o negócio estaria quase fechado e ele estaria indo embora do Palmeiras. É isso mesmo? Boa noite novamente. Primeiramente, boa tarde pra vocês aí no Brasil. Um prazer falar com todos vocês, com o Chico, você, Michelle e também com o Celso, pessoal da Gazeta. Bom, as informações que eu tenho direto de Portugal e também apurando no Brasil, até porque trabalho pra Portugal e também para o Brasil, é que existem conversas. Esse negócio de quase fechado não é essa informação que procede no momento. De fato, existem conversas, até porque é bom deixar claro que o empresário do Patrick de Paula é o mesmo empresário do Jorge Jesus. Isso influencia e também acaba, por algumas vezes, valorizar mais o negócio daquilo que de fato é. O Patrick de Paula já havia sido sugerido ao próprio Flamengo do Jorge Jesus. Naquele momento, o Jesus não mostrou muito interesse, agora não bem fica, o nome volta a ser falado. Uma coisa é certa. Existem conversas, negociação de fato concreto, muito longe ainda de acontecer. Celso Cardoso. Boa noite, Bruno. Celso Cardoso aqui. E aí, a pergunta que eu faço, tem várias questões que talvez repercutam o nome do Brasil em Portugal. Uma delas, tem várias questões, né? Jorge Jesus, Jesualdo, Pedrinho. Mas eu vou ficar primeiro com o Jorge Jesus. Como é que ele foi recebido aí depois do trabalho que ele fez aqui no Flamengo? Existe esse reconhecimento mesmo por essa performance num campeonato que é conhecido, mas não é tão observado na Europa como é o Campeonato Brasileiro. Na verdade, Celso, prazer falar contigo, acima de tudo. O futebol do Brasil sempre foi muito acompanhado aqui em Portugal, evidentemente, por ser um país com irmão, por abrigar muitos brasileiros. E de uns anos pra cá, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, vários campeonatos foram transmitidos aqui pelas televisões. Então, criou-se uma afinidade, uma aproximação ainda maior. E quando o Jorge Jesus vai ao Brasil e tem todo o sucesso no futebol brasileiro e no Flamengo, essa possibilidade aumenta e cria-se um laço maior, muito reconhecido. O Jorge Jesus, que volta pra Portugal, volta ainda maior, mais reconhecido. E do lado dos benfiquistas, ainda alguma parte olha com desconfiança, até porque a forma como ele deixou o Benfica, de forma brigada com o presidente, troca o Benfica pelo Sporting, o principal rival. Então, apesar do sucesso e o Jorge Jesus ser dos principais treinadores portugueses nos últimos anos, nem todos os benfiquistas acharam e olharam com bons olhos essa contratação. O Jorge Jesus ainda tem algumas pessoas que desconfiam muito por conta daquilo que ele fez no passado. É um treinador acima da média, vem por uma estrutura muito grande, investimento muito alto, mas ainda há muitos benfiquistas que não consideram o Jorge Jesus a pessoa ideal pra esse projeto e vai além disso, até porque o Benfica nos últimos anos apostou muito na base, na formação, como falamos em Portugal. E o Jesus é velho conhecido por ser um treinador que vai ao mercado, não aposta tanto na base. Bruno, boa tarde, Chico Lange, como é que vai você? Espero que esteja tudo bem. E eu pergunto a você o seguinte, sobre o Pedrinho. Dizem aqui, no Brasil, que o Jorge Jesus torceu o nariz quando soube que o Benfica havia contratado o Pedrinho. É um jogador que agrada o Jorge Jesus, não agrada. Como é que está a situação dele? Pra já, Chico, prazer falar contigo também. O Pedrinho tem treinado e treinado bem. O Jorge Jesus tem gostado daquilo que o Pedrinho tem feito no dia a dia. Lá atrás, quando o próprio Jesus admite que não gostava do Pedrinho, é porque enxergava um Pedrinho diferente. A comparação que ele fez lá atrás colocava o Pedrinho na mesma posição, por exemplo, do Everton Cebolinha. E vocês conhecem tão bem os bastidores do Corinthians, do dia a dia do Corinthians. A gente sabe que o Pedrinho, quando rendeu e rendeu bem, é mais como o segundo atacante, um camisa 10, mais centralizado. E é exatamente esse tipo de jogador hoje que o Benfica precisa. Porque jogadores de beirada já tem vários, agora também com a contratação do Everton Cebolinha. Então o Pedrinho, num novo perfil, agora o Jorge Jesus conhecendo um pouco ele melhor, já conheceu mais no Brasil mesmo. Logo depois da declaração polêmica do Jorge Jesus, ele seguramente percebeu que o Pedrinho tinha outras características. E agora no dia a dia percebe que o Pedrinho pode entregar, não só jogando no corredor lateral, mas podendo também, claro, acima de tudo, jogar no corredor central, que é onde ele rendeu mais. E é uma posição que o Benfica hoje carece. Então, pra já, o Pedrinho, no dia a dia, tem dado boas prestações. E muito rapidamente, que a gente sabe que você tem um compromisso pra se te liberar e gentilmente atender o agente, Bruno. Pegou muito mal a imagem do Santos com a demissão do Jesualdo num trabalho que nem pôde ser... Chegar ao meio, né? Um princípio de trabalho e ele já ganhou a demissão no Santos? Celso, pegou muito mal, sobretudo por conta do pós-pandemia. Até porque o Brasil, no caso o Santos, segurou um treinador com mais de 60 anos, que faz parte, evidentemente, daquele grupo de risco da Covid-19. Então, sabia... O Santos já não estava satisfeito com o trabalho do Jesualdo e ainda assim o manteve lá. E é curioso que ele é demitido numa quarta-feira e ele dá o treino segunda e terça-feira. E isso aqui foi o que causou a grande estranheza. A forma como o Santos lidou com a demissão. Porque a série do Jesualdo não surpreende, porque o Brasil, vocês conhecem tão bem, é um país que muda de treinador a todo momento. E isso é muito conhecido em Portugal. Então, esse fator não surpreendeu. O que surpreendeu foi a forma como o Santos lidou de ter segurado um treinador na pandemia. Se vocês bem sabem, a irmã do Jesualdo faleceu durante o período de pandemia, não por conta da Covid, mas por conta do incêndio. Ele não viajou a Portugal, continuou do Brasil a treinar, a projetar o Santos no Brasileirão. E mesmo assim, logo depois que começa a fase para poder se recuperar o campeonato, antes mesmo de estrear no Brasileirão, o Santos demite. Então, a forma como foi conduzida a demissão, que pegou muito mal, isso foi muito batido e repercutido aqui no futebol português, na comunicação social de Portugal. Muito obrigada, Bruno Andrade, falando conosco direto de Lisboa, Portugal, fazendo uma análise de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Muito obrigada, viu, Bruno? Falou do Patrick de Paula, do Pedrinho, do Jesualdo, muito obrigada, viu? Bom trabalho para você. Obrigado pelo convite, boa noite e bom trabalho para todos vocês. Obrigada. Hoje tem bola rolando no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense em jogo antecipado da 11ª rodada. O Osmar Garrafa está por lá e conta tudo para a gente. Teve protesto aí na porta, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Teve não, está tendo, né? E o São Paulo chegou nesse clima daqui a pouquinho às 7 da noite. Enfrenta a equipe do Atlético Paranaense e tenta a sua terceira vitória. O jogo está marcado para as 19 horas. Se vencer, o São Paulo pode até assumir a vice-liderança do campeonato. Mas a chegada dos jogadores do São Paulo, em imagens resgatadas que vamos mostrar para vocês, foi tumultuada porque há protesto aqui na porta. Acompanhe só. A chegada do São Paulo, o ônibus, ele para, diferentemente do que acontece, o raio é o primeiro a descer, ele para do lado de fora do estacionamento, né? A gente pode observar nas imagens aqui do Samuel Almeida, do Guto, a chegada da delegação do São Paulo aqui no Morumbi. O Legazeta vai mostrando imagens recuperadas aí a chegada. Ó, o Fernando Diniz descendo, ele conversa ali com o porteiro, dá um abraço, o doutor Sanches. O presidente Leco, aqui são imagens do Samuel Almeida do portão principal do Morumbi, o policiamento marcando presença. Sobrou também para o Raí, Michele, para o Raí e a torcida por aqui se manifestando na boa, rapaziada aí. Está na ira com o São Paulo, não é isso? Respeito o São Paulo, respeito a história do São Paulo. Ei, conselheiro, está de olho. Esse é o clima, daqui a pouco eu volto para dar a escalação e o time vai manter os meninos, o Diniz mantém os meninos para o jogo de hoje, Michele. Clima quente por aqui. Nossa senhora, o negócio está tenso lá no São Paulo, hein? É, eu não entendo por que o São Paulo, afinal de contas, não está tão mal assim. Se ganhar hoje, por exemplo, chega a vice-liderança do campeonato. Mas a bronca não é com o Diniz. Também com o Diniz, você viu? É, tem Diniz lá, mas é masculino. Eu acho que em época de eleição, esses caras aí, não sei não, viu? Não são gente mandada pela oposição para fazer um pouco de agito, um tumulto, né? Época de eleição em clube é uma coisa delicada, né? É mais ou menos que nem a política normal, né? Um critica o outro, aquela coisa toda. Mas eu acho que são injustificadas essas broncas aí. Pelo contrário, o São Paulo pode não estar com o belo de um time, mas está com ingredientes que podem levar o São Paulo a se transformar num belo time de futebol. O Diniz mesmo está quase um ano aí no comando, né? E eu me valho muito do que dizem os jogadores, né? Os jogadores gostam do Diniz, apoiam o Diniz. Eu lembrava aqui o Tiago Volpe dizendo que foi o melhor treinador com quem ele trabalhou, o Daniel Alves também, sabe? E o São Paulo, por exemplo, antes da paralisação, por causa da pandemia, era o time que apresentava o melhor futebol dentre os grandes de São Paulo. É. E de repente, na volta, a coisa não está rolando, mas há de se ter um pouco mais de paciência. Mas não está rolando muito bem para ninguém. Foi eliminado pelo campeonato, no campeonato paulista pelo Mirassol. Isso é triste. É uma ferida, né? É uma ferida. Um jogo que o São Paulo finalizou mais de 20 vezes e o Mirassol finalizou 4, fez 3 gols. Isso aí foi o que ferrou tudo. São circunstâncias. E aí, depois, no campeonato brasileiro, bem ou mal, o São Paulo está indo. Não está muito aquém de Palmeiras. Não está muito aquém de Corinthians. Repito, se o São Paulo ganhar hoje, joga em casa. O São Paulo vai para a segunda colocação. Então. Então, esse protesto... Não é só que uma coisa que eu acho que a torcida... Não é muito sereno, não é muito sensato. Mas a torcida tem razão. Não é esse que estão protestando aí, que isso eu acho deplorável. Mas, enfim, a torcida tem razão. Porque, na verdade, São Paulo não está com um padrão de jogo definido. Se você pegar o Corinthians, o Corinthians tem aquela triangulação de bola pela direita, pela esquerda, vai para o meio. Quer dizer, apresenta o tal dedo do técnico, o Dril Wanderlei Nogueira. Onde está o dedo do professor nessa brincadeira, né? Melhor não saber. Não tem o dedo do professor ali, né? Então, como tem o do Tiago Nunes, já está com cara de alguma coisa. Eu acho que esse São Paulo tem muito final de início, ainda mais considerado a capacidade de criação. Então, você acha que o dedo do professor está funcionando? Está funcionando. Quer dizer, funcionando. Não está trazendo o resultado esperado. Mas está indo. Bom, vamos voltar a falar agora do jogo? Vamos. Ontem, o Rogério Ceni participou do Gazeta Esportiva. Do jogo Corinthians e Fortaleza. Sim. E falou... Por quê? Seria qual jogo? Porque a gente está falando de jogo de São Paulo. Não, mas agora a gente vai falar de Corinthians e Fortaleza. Ontem, o Rogério Ceni participou do Gazeta Esportiva e falou que espera conseguir a primeira vitória no estádio do Timão. Será que é hoje que cai esse tabu? Rogério Ceni. Uma história longa e de sucesso defendendo a meta São Paulina. Agora, como treinador do Fortaleza, ele encontra nesta noite um dos maiores rivais da carreira. Corinthians versus Rogério Ceni. Um confronto histórico que terá mais um capítulo hoje na Arena do Corinthians. Como jogador, aqui em Itaquera, ele esteve em campo em apenas uma partida. 2 a 0 para o Corinthians lá em 2015. Na posição de técnico, o ídolo São Paulino também não venceu no estádio corintiano. Será que essa história vai mudar? Em entrevista exclusiva para o Gazeta Esportiva, Ceni falou sobre jogar na Arena do Corinthians. Claro que sem a torcida, você fica muito mais com o jogo mesmo, com a vivacidade do jogo. Agora, é um campo muito rápido, ligeiro, um gramado bem molhado, onde a bola corre muito rápido, é uma velocidade muito alta. O time do Corinthians vem crescendo, eu acho que antes da pandemia vinha num momento difícil, né? Jogar lá é sempre difícil. Jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, equipes grandes do jogo brasileiro, é sempre complicado. É um belíssimo time, tem ótimos jogadores, jogadores experientes, né? Como Cássio, Fagnes, Gil, jogadores campeões mundiais. A chegada do jogo, eu acho que acrescentou muito para o Corinthians. Vocês estavam falando aí de Doterra, que está chegando, enfim. Mas o Corinthians tem outros grandes jogadores, acho que vai ser um jogo dificílimo. Mas como nós gostamos de desafio, nós vamos lá tentar vencer uma vez o Corinthians, porque... Acho que já é a segunda com o Fortaleza que eu vou, e já fui umas três de São Paulo, não lembro exatamente. Quem sabe o Fortaleza não consegue, dentro de todas as suas limitações, de orçamento, de tudo, né? Quem sabe não consegue fazer um jogo igual para igual, como fez esses dias contra o São Paulo aqui no Morumbi. Como técnico, o Rogério enfrentou o Timão sete vezes. Com quatro vitórias corintianas e três empates. Corinthians e Fortaleza se enfrentam hoje, às 21h30, na Arena Itaquera. Então, vamos para o palco do jogo. O Jonas Campos chega ao vivo com as informações do Timão, que joga logo mais contra o Fortaleza. Tem novidade na equipe, Jonas? Boa noite. Fala, Michelle. Muito boa noite a você, ao Chico Lang, ao Celso Cardoso, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da Arena Itaquera. 15 graus, mas um vento gelado. Sensação térmica de 9, 10 graus. Um frio danado por aqui. É bom o Rogério Senna e o Fortaleza, jogadores do Corinthians, virem bem protegidos para esse duelo. A bola rola às 21h30 da noite. Corinthians, sim, com novidades. A começar pelo treinador Tiago Nunes, suspenso no duelo contra o Coritiba na semana passada, aqui mesmo na Arena. volta a ficar no banco de reservas. E entre os titulares, pelo menos à disposição do Tiago, pode aparecer o Matheus Vital, jogador que também esteve fora contra o Coritiba, por causa de uma amidalite, está recuperado, fica à disposição. O Léo Nathel entrou bem, fica a dúvida se o Vital volta como titular ou não, mas fica à disposição do Tiago Nunes. E a grande novidade, né, Michelle, a expectativa é essa de Romulo Otero, pelo menos no banco de reservas do Corinthians, é o jogador que foi apresentado ontem, uma entrevista coletiva bastante interessante, muito legal desse jogador que veio do Atlético Mineiro, e já chegou mostrando que conhece bem o Corinthians, muito por causa dos companheiros de galo, que já jogaram aqui no timão, como Elias, Fábio Santos, o próprio Guilherme Arana. O Otero falou sobre esse sentimento de vestir a camisa do Corinthians, e olha, prometeu gol de falta hoje, quem sabe na estreia dele contra o Fortaleza. Fábio Santos sempre me falou bem de Corinthians, sempre, sempre, da grandeza do Corinthians, do que é Corinthians, que independente se você não está bem com a bola, você não pode faltar a raça, não pode faltar a vontade de correr, de dar vida, de dar carrinho, de lutar pela bola. Sempre me falou isso, o Chico Elias também, o Arana, que fiquei com ele há pouco tempo, no Atlético, também me falou muito isso, e sempre eles me falaram muito bem do Corinthians. E sobre as faltas, tento treinar todo dia, como falei, acredito que eu vou treinar hoje, para já amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer um gol de bola parada. E olha gente, a gente mostrou no programa de ontem, mas vale a pena repetir, o Otero já marcou o gol de falta, na única vez em que atuou aqui na Arena de Itaquera, vestindo a camisa do Atlético Mineiro, esse golaço de falta aí, contra o Corinthians, e contra o goleiro Cássio, foi até um motivo de brincadeira, o Cássio, na recepção ao Otero, falou, bom, agora eu me livrei do seu chute, porque nós estamos do mesmo lado, enfim, expectativa, muita expectativa, em quem sabe, ver Romulo Otero hoje, estreando com a camisa do Timão. Michele, bola rola 9h30, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito legal, Jonas, que legal, né, o Otero chegando, gostou desse golaço? Eu gostei desse gol, Celso, porque esse gol aí, ficou famoso, com um cara chamado Didi, só isso, né? Folha Seca. Folha Seca. E esse gol foi um gol tipo Folha Seca. O que é o gol tipo Folha Seca? É quando o cara bate por cima da barreira, como se fosse uma parábola, né? Escreve uma parábola, como dizia o Didi. O Cássio nem se mexeu. O Cássio nem se mexeu. Quando é assim, é difícil você pegar, olha, repara aí. Ela faz a curva e é muito forte. Ela faz a curva e cai dentro do gol. Fez efeito, é isso? É, ó. Isso. Se você observar a bola, ela vai para a esquerda, ó, para depois cair e a direita. Não, e se vocês repararem, a gente está na câmera lenta, né? É, estamos na câmera lenta. Imagina a velocidade que não foi isso, porque na câmera lenta está rápido. Agora, ó, está na velocidade normal ou na câmera lenta? Ah, velocidade normal. Olha! Olha! Rápido! O Didi fazia isso, mas só com mais, com mais categoria. ele dava um totózinho por cima, né? Agora, esse, esse brigou, é muito difícil de fazer. Agora, e a história do Otero não poder jogar a Copa do Brasil? então, porque ele já jogou pelo Atlético Mineiro. Ah, a gente vai falar disso depois. Mas a gente vai falar disso, telefecador. Mas, mas antes de a gente falar da história da Copa do Brasil, eu quero só falar do, do, o Otero, ele bate muito bem na bola, mas não é só por isso que ele foi contratado. A gente sabe que hoje a bola parada, ela é decisiva. Mas o Corinthians não tem gente que bata bem na, tem o Luan, mas não está muito feliz nas cobranças de falta. Então, você pode decidir um jogo na bola parada. Eu não estou feliz em nada. Eu ia falar isso. Mas, mas o Otero, eu acho que ele pode ser útil taticamente também, tanto pelos lados do campo, como na armação. É um, é um reforço que a gente tem que respeitar. É. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa situação do Otero, né? Que não vai poder jogar a Copa do Brasil. O Corinthians não sabia, o Otero não sabia. Caramba, que falha na comunicação. Vamos dar uma passadinha no Palmeiras? José Paes, ao vivo na Academia de Futebol. Ô, Zé, o Verdão está com medo danado de perder os garotos, hein? Conta pra gente aí. Medo danado, Michele. Beijo grande pra você. Abraço pra todo mundo que acompanha o nosso programa. Tá com medo agora de perder o Gabriel Menino. Informação que a gente recebeu hoje. Ontem, o Palmeiras, o Guarani, na verdade, confirmou que o Palmeiras comprou mais 10% do Gabriel Menino. Lembrando que o Gabriel Menino, ele fez boa parte da base dele lá no Guarani. E quando ele tinha 17 anos, ele veio pra cá, pro Palmeiras. Então, o Guarani confirmou que o Palmeiras comprou mais 10% do Gabriel Menino. Agora, o Palmeiras tem 80% dos jogadores. e o Guarani tem mais 20%, totalizando aí o 100% do Gabriel Menino. O Gabriel Menino, que inclusive passou agora pouquinho aqui, Mi, na academia de futebol, saiu daqui, falou com alguns torcedores, saiu do carro, cumprimentou a galera, enfim, tá bem feliz no Palmeiras, o Gabriel Menino. Ele que tem multa de quase 400 milhões de reais pra deixar o Palmeiras pra ir pra um time aí do exterior. Palmeiras também tá de olho, Mi, em outro Gabriel, o Gabriel Jesus. Mas não é pra ele retornar aqui pro Palmeiras, não. Calma, torcedor palmeirense, Jesus não tá voltando aqui pro Palmeiras, não. É que o Gabriel Jesus pode tá indo pro Barcelona. Pode tá deixando o Manchester City e indo pro Barcelona. E se esse movimento, se essa negociação de fato acontecer, o Palmeiras vai lucrar uma graninha boa aí, viu, Michele? Primeiro pelo mecanismo de solidariedade, aqueles 2% que a FIFA dá ao clube formador, o Palmeiras poderia ganhar em cima disso, e também em cima de uma cláusula de mais-valia que tem no contrato lá do Manchester City. Quando o Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus pro Manchester City, ele botou lá uma cláusula que é o seguinte, 5% de mais-valia. O que que seria isso? O Palmeiras lucra 5% em cima da diferença do valor que o City pagou pro Palmeiras pelo Gabriel Jesus e em cima do valor, essa diferença em cima do valor que o Barcelona pagaria pro Manchester City pra contar com o Gabriel Jesus. É uma conta meio de doida, meio difícil de explicar, mas é mais ou menos assim. Na época, o City pagou 32 milhões de euros, mais ou menos, pra contratar o Gabriel Jesus aqui do Palmeiras. Vamos supor que o Barcelona compre o Jesus por 90 milhões de euros, 100 milhões de euros. A essa diferença, se 60 ou 70 milhões de euros, o Palmeiras tem direito a 5%. Lembrando-me que o Palmeiras tá precisando equilibrar as contas aí, essa pandemia, a paralisação por causa da Covid-19, desequilibrou um pouco o orçamento do Verdão. Então, o Verdão já tá pensando lá na frente, Michele. Ai, que bom que você explicou direitinho, porque eu não tava entendendo nada. Aí depois você explicou, né? Que tem direito a esses valores. É um percentual de uma venda futura. Muito bom, Zé. E aí, pinga um dinheiro bom pro Palmeiras. É, mas vai ser difícil o Palmeiras segurar essa molecada e os outros que tem, né? Que fora os dois que subiram, tem mais cinco que subiram também. E subiu os jogadores. Tem o Gabriel Verão, que também tem o futuro. Tem o Gabriel Verão. Mas, Chico, mas eu acho que nem existe a... Intenção. A intenção de segurar esses garotos. Querem vender, né? No Brasil, isso é muito claro. É uma maneira de fazer dinheiro, ainda mais agora que os clubes europeus não compram mais jogadores com 24, 25. Não é comum. É compra pra revender. Compre os garotos com 17, 18, 19, 20. Por isso, eu tenho até essa cláusula de um percentual na... Mais valia. ...na negociação futura, que é uma maneira de preservar o clube formador. Então, o objetivo é mesmo vender. O São Paulo fez isso, Corinthians faz isso, Palmeiras faz isso, que é pra manter o caixa, né? Manter o caixa, por mais que tenha um patrocinador. Quinte, né? É, e aí você investe em jogadores mais experimentados, consagrados, porque o jovem, queira ou não, é uma aposta. O ideal seria você manter todo mundo aqui, dar a rodagem, ganhar campeonato e depois vender. E depois, com os 23, 24 anos, não vender. Claro, mas não existe... O mercado já não funciona mais assim. Poxa, mas falar que o Patrick de Paula já tá velho... Não, quem fala isso? Ah, aqui na semana passada, vocês falaram que o Patrick de Paula... Eu nem saiba aqui o que estava de férias. Você não, mas falaram assim, o Patrick de Paula já tá velho pro padrão europeu, tipo assim, porque nessa ideia de querer levar jovens... 20, 19... O cara tem 20 anos, fala que ele tá velho, me esconde embaixo da mesa. O pior de tudo é que eu tô lembrando aqui de um jogador que aparecia no Corinthians, ao lado do Dentinho, que era pra ser um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O Lulinha. O Lulinha. Lembra? Na época... Cadê, né? Cittadini dizia que tinha uma oferta do Manchester United por 6 milhões de euros. Na época de lá. Não venderam. Era de pontes, né? É, libras. 6 milhões de libras. E aí? E aí que não venderam, porque queriam... Não, queriam 6, queriam 10, 20, 30. E o cara acabou não vingando, né? Cadê eles, né? E o Grêmio também? O Luano Grêmio. O Luano Grêmio, né? E agora o Cebolinha, que acabou dando um certo dinheiro pro Grêmio. Também era outro que, mais um pouquinho, e se não servia mais. Olha, já tem recado da galera pelo WhatsApp? Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Cleito, aqui de Taboão da Serra. Na minha opinião, o mito Rogério Sene, com certeza hoje vai ganhar a primeira aí na Arena do Corinthians. Abraço! Michel, com certeza, hoje, é o Rogério Sene, sem problema. 1x0, choradinho, mas vai ser 1x0. Tony Nery, de Cacuau, Rondônia. Boa noite. Hoje eu sou o torcedor do Rogério Sene. Vai pra cima, Rogério. 3x0, Fortaleza. Sinceramente, eu acho que isso é uma mensagem subliminar pro Flávio Prado. Quem que tava gravando? Não sei. Por que que ele não aceitou? Todos os amigos do Flávio Prado. Eles fazem pra me irritar. Não, eu acho que eles fazem pra fazer um tributo ao Flávio. Um tributo ao Flávio pra me irritar, porque é o celular que é pra ficar deitado, não são vocês. Só quando tá muito frio. Mas é isso, obrigado. E tem um cachorrinho do lado. Cadê o cachorrinho? Não tem cachorrinho. Então, ontem tinha, você lembra? Ontem tinha. Valeu, nosso torcedor. Eu tava quase me mandando chicão. Me passa aí que seu negócio é bom, né? Tá vendo o cachorrinho lá? Não, mas eu enxerguei ali do cachorro, mas não era. É uma alofada. Você lembra o cachorrinho de ontem? Sim, lembro. É, todo mundo viu, eu não vi o cachorro, mas tudo bem. E falando em Copa do Brasil, o Jonas Campos volta lá de Itaquera pra explicar uma confusão envolvendo a utilização do Otero no torneio, aquilo que a gente ia comentar. A notícia, Jonas, pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo de surpresa, Michelle. Uma informação do Thiago Salazar no site gazetesportiva.com de que o Otero não poderá defender o Corinthians na Copa do Brasil justamente por já ter defendido o Atlético Mineiro na competição. Um jogo lá da segunda fase, né? Quando o Galo acabou eliminado pelos afogados do Pernambuco. Nos pênaltis, o Otero até chegou a cobrar um pênalti nessa disputa de pênaltis, fez o gol na cobrança dele, o Galo acabou eliminado, mas o Otero, por já ter defendido o Atlético Mineiro, não pode defender o Timão. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, como você disse, incluindo o próprio Otero, que não sabia, desconhecia o regulamento e ficou surpreso com essa informação, como eu disse, divulgada pelo site gazetesportiva.com com o repórter Thiago Salazar. Inclusive, Michele, importante ressaltar que muitas competições têm feito algumas exceções aí no regulamento por causa desse ano atípico de pandemia, mas não é o caso da Copa do Brasil. Uma informação confirmada com a CBF, nenhuma exceção será aberta e, portanto, Otero não faz parte dos planos do Corinthians na Copa do Brasil. Fica à disposição do Thiago Nunes apenas para o campeonato brasileiro, pegando todo mundo de surpresa, Mi. Nossa, Joran, vem agora. Não, eu não consigo entender. Me desculpa que pegou de surpresa. Pegou de surpresa como? Quem trabalha com futebol sabe. Se um jogador já atuou em determinada competição, ele não pode atuar pelo clube, por outro clube na mesma competição. Exceção feita ao campeonato brasileiro, tem a regra lá dos sete jogos, os primeiros sete jogos e tal. Está no regulamento. Isso sempre existiu. O Otero não sabia o que ele tinha feito? O Otero não precisa saber. Quem tem que saber isso é o Corinthians. Então, isso que a gente chama de... E o Atlético. É, mas o Atlético também nada. Ele negociou o jogador e ponto. Então, isso que a gente chama de comida de bola. Contar com um jogador que não pode ser aproveitado é um erro primário. Assim, não muda nada. Ele vai chegar para o campeonato brasileiro, vai poder jogar. É, corta domingo, corta domingo, corta domingo, ele vai sentir a falta dele. É, Copa do Brasil, ok. Joga sem ele. Mas ele começou com o pé esquerdo, né? Essa é a grande verdade. Começaram com o Otero e com o pé esquerdo. Ele que estava todo animado, querendo fazer gol hoje, na estreia dele, possível estreia dele hoje. Não, mas isso ele pode. Contra o Fortaleza. Não, hoje ele pode. Não, hoje ele pode. Mas não pode disputar a Copa do Brasil. Quando que ele vai a Copa do Brasil? Só no que vem. Não, tem jogos ainda. Ah, ainda tem esse ano. Porque a ano acabou. Não. Mas a pergunta que eu faço, vamos imaginar que não fosse pego de surpresa. Nossa, é muito vaga. E que o Corinthians realmente soubesse... Não, mas ainda assim, você acha que se o Corinthians soubesse que não poderia usar o Otero na Copa do Brasil... Não ia contratar? Não ia contratar? Claro que ia. Acho que ia. É claro que ia. Mas deixava isso bem claro para todo mundo, né? Porque, olha, veja bem, a Copa do Brasil é uma especialidade do Thiago Nunes. E dá um dinheiro bom, né? Eu quero lembrar para vocês, no ano passado, ele ganhou a Copa do Brasil com o atleta paranaense, eliminando o Flamengo. Sim. Eliminando o Grêmio. Quer dizer, ele sabe jogar um torneio mata-mata bem jogado. Ganhou Sul-Americana. É, ganhou Sul-Americana. Então, quer dizer, é uma das especialidades desse rapaz, né? Eu posso não concordar com ele desse jeito ofensivo, né? Esse conceito ofensivo que ele tem. Eu acho que para o Corinthians não cabe muito bem isso, mas, enfim, se ele conseguir implantar, né? A gente não tem o que falar. Agora, com o Otero ele não pode mais. Eu não tenho a menor dúvida. Eu me chamo a atenção essa história da surpresa. Porque, para mim, o Otero seria contratado mesmo sabendo que ele não jogaria a Copa do Brasil. Agora, o que me causa estranheza é essa história de, ah, não sabíamos. Não faz sentido. Não sabia o Otero, não sabia o Corinthians, fala sério. Ele tem RG, CPF, telefone, tem residência, né? Conta de água e luz. Era, não sabendo que ele... Quando você faz um negócio, ele levanta todos os dados, né? Ah, sim. Futebol, esse é um dado básico. Não é uma certidão que inventaram, né? Do nada. Bom, do nada. Olha, pessoal, amanhã, Fernando Diniz completa 11 meses no comando do São Paulo. Um tempo longo se compararmos as trajetórias de outros técnicos que passaram pelo clube nos últimos anos. O Marcelo Bazegge preparou uma matéria bem legal sobre essa missão que tem sido ser o comandante do Tricolor. Doze treinadores já passaram por esse portão para tentar acabar com o jejum de títulos do São Paulo. O clube não ergue um troféu há oito anos. A última vez foi lá em 2012 na Copa Sul-Americana. Mas nessa ânsia do Tricolor de voltar a soltar o grito de campeão, apenas um profissional permaneceu por pelo menos um ano no cargo. Após a saída de Ney Franco, o último treinador campeão pelo São Paulo, Paulo Altuori foi a aposta do então presidente Juvenal Juvencio. Mas a segunda passagem do campeão da Libertadores e Mundial em 2005 durou menos de dois meses. Logo em seguida veio o Muricy Ramalho. O ídolo Tricolor foi o escolhido para pôr ordem na casa e até hoje foi o único técnico do São Paulo desde 2013 a permanecer por pelo menos um ano no cargo. Mas não conseguiu fazer o clube voltar a conquistar títulos. O São Paulo então resolveu ousar. Juan Carlos Osorio chegou ao Morumbi com ideias revolucionárias. Só que depois de quatro meses decidiu aceitar uma proposta da seleção mexicana e deu adeus ao Tricolor. Desde então, Doriva, Edgardo Bausa que levou o São Paulo até a semifinal da Libertadores e Ricardo Gomes também passaram pelo clube. Mas o jejum de títulos foi mantido. Rogério Senna então surgiu como solução. Eu tentei aplicar bastante, estudar bastante nesse espaço de tempo de praticamente um ano que eu fiquei afastado do futebol como atleta e agora numa nova função. Só que um dos maiores ídolos do São Paulo não imaginava que seu time seria desmontado pelo presidente Leco e sem grandes resultados também acabou entrando nas estatísticas. tendo de livrar o Tricolor do rebaixamento em 2017 Dorival Júnior até alcançou o seu objetivo mas não completou um ano no cargo. Nem mesmo Diego Aguirre que chegou a brigar pelo título do Brasileirão em 2018 conseguiu a façanha. Com o vexame na pré-libertadores sendo eliminado para o modesto Tadieres da Argentina André Jardini super vencedor nas categorias de base do clube durou pouco mais de dois meses à frente do profissional. E Cuca finalista do Paulistão com São Paulo também não conseguiu quebrar a sina Tricolor. Agora cabe a Fernando Diniz o desafio de resistir a grande pressão no São Paulo e quem sabe se juntar ao seleto grupo de treinadores que comandaram o Tricolor por mais de um ano. Tarefa nada fácil para quem trabalha em um clube que se tornou uma máquina de triturar profissionais. E esse registro aí que fez o Bacégio mostra que ficar trocando não resolve nada. Eu só tenho um adendo a fazer. Você, claro, corretamente diz que Diniz vai completar 11 meses de São Paulo. Ué, não é? Não necessário. Não, é. Na prática é. da pandemia. Mas 4 meses de paralisação. Quer dizer, então... Coisa aí, grupo do WhatsApp. Então 11 menos 4, então ele está na média ainda daqueles 5 meses, 6 meses. Está pensando assim o Thiago Nunes também. Também, sim. Também. Renato Gaúcho. Todo mundo. Quem mais, né? Claro. O Vandeleiro chegou. Não, é que de repente você conta o tempo da pandemia, você pode ampliar a média do São Paulo em manutenção de treinadores, o que na verdade não corresponde à verdade. Então seria 11 menos 4? É. 10, 9, 8, 7. 7 meses. Celso, você... Por isso que eu fiz jornalismo. 7, seriam 7 meses. Então ele está há 7 meses no São Paulo. Celso Cadoso não concordou com a matéria. Não, eu concordei. Eu só acho que tem que fazer esse adendo porque pode parecer que ele tem 4 meses de bônus aí, mas na verdade... É, mas de todas as bobagens que o Leco está fazendo, não seria nada estranho ele ter mandado embora o Diniz na pandemia, né? Pois é. Também não duvido. Olha, vamos acionar o Garrafa de novo lá no Morumbi? O jogo começa daqui a pouquinho. Já saiu a escalação por aí, Garrafa? Saiu sim, Michele. Saiu e o técnico Fernando Diniz mantém os meninos na equipe titular. Com isso, o Arboleda, o Bruno Alves, o Igor Gomes continuam com opção no banco de reservas. Não é permitido. acompanhamos o aquecimento das equipes há pouco, mas não é permitido que a gente mostre o campo, as equipes voltaram para o vestiário. Daqui a pouco sobem para o campo. Mostra ali, ó, como é que é o novo normal do futebol. Os colegas de imprensa, os profissionais aqui, ó, ficam aguardando aqui. É, confesso a você, a todos do Gazeta Esportiva, que é uma sensação no mínimo estranha, minha primeira vez aqui com essa nova determinação, com os estádios vazios para uma partida de futebol. Então vamos ao campinho aí com as escalações do técnico Fernando Diniz, que hoje tem atlético e lembrando, domingo aqui no Morumbi tem clássico contra o Corinthians. O time está confirmado. O Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius pela lateral direita, na zaga, o Diego Costa e o Léo improvisado, o Reinaldo vai pela esquerda, no meio campo, Tietê, Daniel Alves, o garoto, Gabriel Sara mantido, Vitor Bueno, no ataque, Luciano e Pato. Este é o São Paulo escaladinho para pegar o Atlético Paranaense do Dorival Júnior, que já está zerado da Covid-19, Michele. Valeu, Garrafa. Ah, é o Pablo, né? O Pato já foi para o brejo. Quem entendeu o Pato, é o Pato. E o Pato? Só rapidinho, o Pato fechou com o Inter, não? Não, ainda não. Bom, vocês gostaram dessa escalação que o Garrafa colocou aí? Vamos ver de novo? Pelo menos ele está mantendo... Ah, vamos colocar aí de novo a escalação. Pelo menos ele vai mantendo... O Conselso. Aqui é a escalação, Celso. Ou seja, as alterações que ele fez para o jogo com o esporte não foram para inglês ver. Realmente tem a ver com a convicção. E os meninos foram bem, né? Tanto o Léo, quanto o menino Diego. Então, sabe. E o Luciano? O que você acha do Luciano lá? O Luciano também. O próprio Fernando Diniz já trabalhou com ele no Fluminense. Ele confia no Luciano, né? Confia no Luciano. Confia, parça, né? Parça. E você vê... Na verdade, tem uma mudança tática. Porque quando você vê essa formação, é mais ou menos um 4-1-4. Fica o Tietê ali à frente dos zagueiros, né? E uma linha de quatro com o Luciano Daniel Alves, Gabriel Sari, o Vitor Bueno e o Pablo mais avançado, que também é dele. Ele joga... Ele... O Pablo rende mais jogando centralizado do que pelos lados do campo, Chico. É verdade. Praticamente é um... Quase que um volante só ali, né? Sim. Exato, com uma linha de quatro ali no meio, com dois jogadores mais abertos pelos lados, né? O Vitor Bueno e o Luciano. O Luciano vai fazer muito bem isso. Quantos volantes tem esse time? É, na verdade, tem dois volantes, mas um... Mas todos que sabem jogar. É, todos sabem jogar e tem habilidade. Saí com a bola. Saí com a bola. E habilidade, né? Muito bom. Último contato com o Jonas Campos, tadinho. Tá num frio danado lá em Itaquera. Nossa, e lá faz frio, hein? Pra variar, né? E lá faz um frio. Lá faz um frio, porque é tudo aberto, né? Descampado. Ele vai falar da provável equipe que entra em campo logo mais. Vai daí, Jonas! Friaca danada, Michele. Mas vamos lá, projetando esse Corinthians, né? O jogo é só nove e meia. A escalação costuma sair uma hora antes do jogo. Mas vamos tentar arriscar aqui o provável Corinthians pra esse duelo contra o Fortaleza. O Corinthians que a gente projeta, né? Conversamos aí na redação. Enfim, tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e o Cid Kley na lateral esquerda. Meio campo com Gabriel ou Ederson. Cantilho, esse certamente será titular, jogador que já recuperou o ritmo de jogo depois de ter contraído a Covid-19. Na linha da frente do meio campo, Ramiro, Arauz, que deve ganhar sequência com Luan no banco de reservas. E pela esquerda, Léo Natel ou Matheus Vital. Matheus Vital fora do jogo contra o Curitiba porque estava com o Amidalite, volta a ficar à disposição. O Léo Natel aproveitou bem a chance que teve, marcou o gol contra o Curitiba. Fica essa dúvida pra partida de hoje. Na referência do ataque, o incontestável Jô, que voltou com tudo. Otero, provavelmente no banco de reservas, uma atração a mais. E a bola rola às nove e meia da noite. Corinthians e Fortaleza, ambas as equipes, com quatro pontos no Campeonato Brasileiro. Só que o Corinthians tem um jogo a menos. É nove e meia, bola rolando aqui, ó. Arena de Itaquera, que em breve deve ganhar um novo nome, né, Michelle, quando a novela dos name rights for encerrada. Mas, por enquanto, segue sendo a boa e velha Arena Corinthians. Michelle, volto com vocês. Ah, legal, Jonas. Obrigada, viu, querido? Toma um chá bem quentinho hoje pra se proteger. Mas vem cá, Chico. Arena Corinthians, por pouco tempo. Então, mas hoje saiu uma notícia que falaram que é fake, que seria anunciado em alguns dias o novo nome da arena. O Thiago Salazar checou. E falou que era fake. O nosso repórter do Casa Esportiva, né, e ele disse que era fake. Eu acredito nele porque ele tem boas informações. Mas, evidentemente, esse nome aí da arena já já está lá. E tem aí vários concorrentes. Eu aposto na Amazon. Continuo apostando na Amazon. Tá. Nada me diz que não seja Amazon. Que cresceu horrores nessa época de pandemia. Nossas empresas. Aliás, vou dizer uma coisa. que serviço bom, hein? Você pede num dia, no outro praticamente está chegando. Já faço a propaganda aqui. Porque, olha, eu nunca tinha comprado nada pela internet. Sabia? Antes de pandemia, meu marido fazia as compras. Eu nunca tinha usado o celular pra comprar. Pra fazer supermercado? Não, eu fazia pessoalmente. Agora é tudo pela internet. E aí, compramos um livro pro meu filho lá da escola. Pá, chegou no dia seguinte. Aí, comprei um outro negócio de ir pra casa. Pá, muito legal isso. A Amazon, ela é uma potência. Empresa. Eu ainda aposto na Amazon. Mas tem gente que jura de pé junto que é a Magazine Luiza. Não, não é. A Magazine já... Bom, não sei. A própria empresa emitiu um comunicado dizendo que... Dizendo que não tem negociação. Não tem negociação. Mas, mesmo assim, o pessoal, alguns conselheiros dentro do Corinthians... Falam da... Isso aí é informação do Thiago Salazar. A gente tem trocado figurinha, eu e ele, bastante. E ele insiste que vários conselheiros disseram pra ele que realmente vai ser a Magalu. Não é que agora... Arena Magalu. Arena Magalu. Porque a negação faz parte até do... Arena Amazon. Eu acho que a... Arena Amazon era uma bonita. Negar a informação... Arena Hipermarcas. Negar a informação, acho que faz parte também do negócio, né? Se é algo que está em andamento, que vai ser anunciado oficialmente. Se você... Você quer ser um novo jogo. É, óbvio. Isso faz parte. Você vai fazer uma surpresa, você não vai dizer. Você nunca conta antes. Você não vai contar a surpresa. A surpresa vem a partir do dia primeiro porque é o aniversário do Corinthians, né? E o Sanches quer lançar o candidato dele também. Então ele vai fazer todo o... Um misancene. Um misancene, um circo, né? Do bom sentido, né? Ah, tomara que saia logo isso. E aí todo mundo vai saber quem é quem. Agora, de concreto mesmo, a dívida com a Odebrecht é que está morta. Não existe mais essa dívida. A Odebrecht perdoou o Corinthians. Mais ou menos isso aconteceu. E com a caixa, a coisa também está bem caminhada. Vamos falar do time, né? Da escalação do Corinthians? Vai lá, põe na tela. Às vezes eu olho de lado é porque tem uma TV aqui que fica mais perto. O que eu acho que o Thiago Nunes deve estar comemorando é o fato dele olhar para o banco de reservas e ter também outras opções, né? O Arauz, ele ganha a posição titular com toda a justiça. Como ele está jogando bem. Ele está jogando bem. Aliás, o Corinthians fez uma contratação, muita gente questionou porque ele não conseguia render. e aí ele está rendendo. Tem feito bons jogos. Mas tem cara que só joga se tiver uma sombra no banco. Tipo assim, Léo Nathel e Vital. Quem você colocaria? Eu colocaria o Léo. Eu colocaria o Léo Nathel também porque jogou contra Curitiba. Continuaria o Léo também. Se bem que o Matheus Vital estava bem até sentir até o programa da Lítia. Ele fez bons jogos, o Matheus Vital. Mas o Léo Nathel e é um jogador que tem maiores possibilidades. Ele tem mais velocidade. Que é o que o Thiago Nunes que não segura a bola. E não segura a bola. Exato. O Matheus Vital dá vontade de comprar uma bola e dá para ele. Ele não consegue passar para o companheiro que está do lado dele e está mais no lado do lado do lado. Agora uma pergunta. O Otero, se ele entrar, ele entra no lugar de quem nesse nosso campinho aí? Ele pode entrar no lugar do Ramiro, ele pode entrar no lugar do Léo Nathel, pode entrar no lugar do Arauz, mas pelo que... Ele fez no Atlético Mineiro e pelo que a gente conhece do Thiago Nunes, posso me equivocar, mas a tendência é ele usar o Otero pelos lados do campo. Pelos lados do campo. Então se ele usar pelos lados do campo, ou é o Ramiro ou é o Léo Nathel. Ou o Matheus Vital. Que ele vem pela esquerda, né? Sim, provavelmente o lado esquerdo. Muito provavelmente pelo lugar do Léo Nathel ou do Matheus Vital. É onde o Otero deve jogar, repito, apesar de não ser um jogador de velocidade. Tá. É um jogador que ele não tem a velocidade para atuar pelos lados. Mas ele já fez esse papel, tem um bom chute e ele pode ser bem aproveitado pelos lados do campo. É, mas ele já tem um time pronto, né? O Thiago Nunes, né? O time dele conta com o Matheus Vital. Agora, esse Léo Nathel, ele me surpreendeu porque ele é um jogador alto, esguio, rápido e tem um chute muito forte. Nós entrevistamos ele aqui ao vivo, né? Sim, sim. E eu me lembro muito bem que ele falou que o forte dele é bater falta. Então, isso, hoje em dia, Nossa, é uma raridade. É uma raridade, você tem o Otero, você tem o Luan, você tem o Léo Nathel que sabe bater falta, né? Aliás, disse que aprendeu com o Rogério. O Rogério que treinou ele, né? Sim. Que legal, né? Ele subiu ele para o São Paulo, né? Não, o Rogério gostava muito dele lá no Fortaleza, no São Paulo também. De quem? Do Léo Nathel. Do Léo Nathel. É, do Léo Nathel. Mas eu também gosto muito bem. E uma outra questão também, o Thiago, quando ele fala de mudar uma filosofia, ele precisava de jogadores de velocidade para os lados. Ele pediu esses jogadores para o Corinthians. Agora, está feliz? Não, não está, porque ainda não, não, não. Tem o Léo Nathel, mas não é. Ele tinha, lembra que ele tinha tentado o Michael, o Rony, que são os jogadores que... E o Michael que se arrependeu de ir para o Flamengo? Pois é. É, tem essa também. Ele aqui estaria, com certeza, brilhando com a camisa de Flávio do Corinthians. Nossa senhora, era o melhor jogador do time, né? Você vê como uma escolha errada, às vezes, né? É. Que prejudica uma barbaridade. E lá no Flamengo, nem no banco está sentado. Pois é. É isso no futebol e na vida, né? Mas era previsível. Era previsível. Era previsível. Olha só, Bruno Secon, nosso repórter do site gazetesportiva.com, manda aqui. Galera, Palmeiras publicou matéria sobre o treino de hoje, agora há pouco. Lateral esquerdo, Matias Vinha, voltou a treinar com o grupo, deve ser relacionado para enfrentar o Bahia. Rafael Veiga sofreu trauma no pé esquerdo no treino de ontem e já iniciou o tratamento. E a Luan Silva operou o joelho esquerdo de forma bem-sucedida. WhatsApp na tela. Olá, Michelle. Meu nome é Paulo Vinícius e Maurício Miguel. O Fortaleza vai ganhar do Corinthians com o Rogério. Boa noite, Chicão. Boa noite, Michelle. Boa noite, Celso. Com certeza vai dar Coringão. Coringão. 7 a 0, Chicão. Michelle, Celso Cardoso, Chico Lang, grande Chicão. Hoje vai dar Corinthians 7 a 0. Eu pido do Jardim Ereprim, São Paulo, Zona Sul. 7 a 0. 7 a 0. Esse é uma água legal também. A gente está cheio de tributos. Tivemos tributos ao Flávio Prado com o telespectador deitado. E o 7 a 0 é um tributo ao Chico Lang. Muito obrigado. Desde que eu me conheço por gente. O único bonitinho foi aquele menininho, o Paulo Vinícius, eu acho que ele chama, viu? Um beijo, palmeirense lindo. Olha, aê, lindão, gracinha. Está com frio, né, tadinho? Você aquece. Toma um chazinho de maçã. Resultado da enquete. Perguntamos se o Otero deve ser titular do Corinthians amanhã contra o Fortaleza. Não, é o Rogério Senne, né? Se ele vai ganhar. Que enquete, confusão. Se o Rogério Senne vai conseguir a primeira vitória na Arena Corinthians, deu que sim, 55% dos votos. Que maravilha. A gente encerra o programa. Vamos antes, né? Voltamos amanhã. É os antes. Parabéns para todos os palmeirenses. 106 anos de história do Verdão. Tchau, palestra. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.